E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Na verdade não estou exatamente no csgo.net. Estou hoje aqui para anunciar para vocês um sorteio de uma faca totalmente gratuito, feito em parceria com um youtuber aí que está começando agora. Sim, mano, é o seguinte, eu estava querendo fazer um sorteio de uma faca aí para movimentar o Instagram. Eu vou começar a tentar fazer sorteios semanais. E eu chamei o Pimp aí, quem já conhece o Pimp, fez um vídeo junto aí, ele está começando a fazer vídeo de csgo.net. E eu peguei uma faca e chamei ele para a gente, comprei uma faca, né? Chamei ele para a gente fazer um sorteio aí de uma faca para vocês. E para começar aí, como é o segundo sorteio, o primeiro foi de uma faca também, para quem lembra. O segundo também vai ser de uma faca. Muito cara, essa Rush Coat aqui, Vedrana de Guerra, já já vou lá dentro do jogo mostrar para vocês. Mas é uma faca top, para quem não tem faca ou para quem está começando aí, mano, uns 400 pontos de graça aí é bem top, né, mano? Para quem está, sei lá, querendo começar o inventário, está começando a ter skin cs, então essa faca aqui é bem legalzinha. E é bem simples, é totalmente gratuito. Para participar, a única coisa que você tem que ter no Instagram, vim aqui, seguir, curtir essa foto, seguir meu perfil e o do Pimp, beleza? Curte, você segue meu perfil aqui no Instagram, serve o perfil do Pimp aqui. Eu nem segui o Pimp só para vocês verem como que eu uso o Instagram para caramba, tá ligado? Eu não uso o Instagram, mas eu estou querendo começar a usar essa rede social. Estou aprendendo, quem me ajudou a fazer isso daqui foi o Pimp, eu não entendo nada de Instagram, tá? Já explicando para vocês que eu não entendo nada de Instagram. Então, mano, você é ele que está ajudando a fazer tudo aí. E seguinte, ele colocou aqui os requisitos, beleza? Marcar um amigo, o seguinte, não tem limite, você pode marcar quantos amigos quiser, só não pode ficar claro, repetindo a mesma pessoa mil vezes. Então você pode, vamos dizer que você tem ali mil pessoas para marcar pessoas relacionadas a cs, e pessoas que futuramente podem estar seguindo a página, gostando do conteúdo. Você vai lá, marca, beleza? Sem ficar marcando, tipo, a cantor, pro player e tal. Marca pessoas que realmente querem participar do sorteio. E cada uma dessas daí vai ser uma chance para vocês. Não adianta marcar repetido, porque o aplicativo de sorteio, ele exclui os repetidos. Então você só vai perder tempo de ficar marcando repetido, beleza? E é isso, guys, o sorteio vai ser realizado provavelmente dia 25 do sete, ou caso eu e ele batamos mil seguidores, né? Chega mil seguidores antes do dia 25, vai ser sorteado, no dia que bater mil seguidores, vai ser sorteado e vai ser anunciado um outro sorteio mais caro ainda, beleza? Eu já tenho em mente aqui uma outra faquinha, quem sabe? Vamos ver como vai ser o feedback disso daqui, beleza? E, mano, é basicamente isso, o sorteio está aí, cara. O link está na descrição, na comentário fixado e na descrição, entrem aí, participem do sorteio, marquem seus amigos, passa pro amigo do sorteio, já deixa aquela curtida bem top aí. E, cara, é isso, mano, eu vou sempre tentar começar a trazer sorteio gratuito pra vocês todo mês aqui, beleza? De facas, mais de um sorteio, pelo menos umas quatro faquinhas por mês aí. Uma no Twitter, uma no Instagram, uma no YouTube e uma no Facebook, pra quem sabe eu tenho minha página parada de 80 mil curtidas e eu quero muito reativar aquela página. Então, manos, é isso, fiquem de olho aí, participem do sorteio, marquem um amigo. E é isso, só pra avisar, lembrando esse sorteio, claro, graças ao CSGONET, patrocinado pelo CSGONET. Se for depositar, utilize o código AMIGO pra ganhar 35% de bônus, mais 15% de bônus aqui do link, 50% de bônus, qualquer valor depositado você ganha 50% de bônus. E ainda você ganha um brinde de 12 a 50 reais, você escolhe, dependendo de quanto você depositou. É só escolher seu brinde aqui, bem topzão. E, beleza, é isso, cara, é que você sai ganhando sempre, beleza? É nóis, valeu, boa sorte no sorteio a todos e ficam na guarda, não esquece de seguir eu e o Pimp lá, beleza? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.